Vocês pediram segunda parte do vídeo onde eu tento adivinhar pessoas famosas no Brasil? Então, vamos lá hoje com os homens brasileiros! Olá, gente! Tudo bom com vocês? Meu nome é Olga e sou Rosinha, que mora no Brasil. Ai, Nossa Senhora dela Morrerte! Eu já estou preocupada, porque... Porque paguei muitos amigos no vídeo com as mulheres brasileiras. E neste vídeo, de novo, meus amigos prepararam para mim 11 fotos dos homens brasileiros. E agora eu preciso adivinhar quem eles são. Homens famosos. Vamos lá? Primeiro, amém? Ah, parece que é muito estilo. Ah, algum tempo atrás eu descobri uma palavra que se chama mendiga. Mas eu não sei se essa palavra é afendida ou não, não sei o que. Eu posso usar o homem com toque de mendigo estiloso. Desculpa, meu português tem só 8 meses, então eu ainda tenho um pouco confusões. Ele tem muito interessante estilo, as flores, as coisas, xadrez, tudo junto e misturado. Como eu posso adivinhar? Ele tem cara muito aberta. Eu acho que ele gosta de divertir, que as pessoas acreditam em ele muito, o que ele fala. Então, provavelmente, ele é apresentador da TV, do show, na noite, algum show. Vamos descobrir. Silvio Santos, dono de canal de TV e apresentador de TV, que joga dinheiro na forma de aviazinho. Minha intenção russa está bombando hoje, né? Ah, eles estão no fogo. Próximo homem. Ele tem estilo muito interessante também, com esse chapéu e com essa camiseta. Parece que ele gosta da vida dele. Como essa joinha. Joelha, joinha. Como se chama isso? Ele tem muitas fofas bochetes. Parece que ele gosta de comida gostosa. Ele gosta de comida, pode ser na TV. Pode ser ele o chefe, o casinheiro famoso no Brasil. Ele não parece como um político famoso brasileiro, né? Os políticos no Brasil não vestem assim. Eu não sei. Isso é mais complicado do que adivinhar as mulheres. Vamos falar que ele é casinheiro famoso brasileiro. E, na verdade, ele é... Chiririca, humorista, cantor, palhaço e político no Congresso Nacional com a maior votação da história. De oposição, minha intuição russa. O que você está fazendo? E, no último momento, cheguei na minha cabeça. Ele não pode ser político. Brasil é país das possibilidades, gente. Próximo homem. E ele é... Eu sei ele. Eu sei ele. Eu não tenho nenhuma ideia do nome dele. E essa é... Ele é... Quando eu era criança, essa foi minha novela favorita. Na Rússia a gente chama Neocratima Hilda. Não faço nenhuma ideia como você chama no Brasil. Padre do novela, não, né? Como o nome dele... Eu não sei. Como eu adoraria essa novela. E na noite, quando minha mãe já estava dormindo, eu... Tiring! E vamos assistir. Nossa, eu acho que isso é ele. Frei Maltos, personagem do ator Rodrigo Santoro. Na série Hilda Furação. Sucesso no Brasil e no mundo. É verdade, na Rússia. Porque o nome da mulher eu lembro. Ana Paula Rosa. Mas o nome dele... Não, infelizmente não, desculpa. Mas eu sabia, eu sabia. Próximo. Avengers, no Brasil. Mr. H, brasileiro. Aviator, famoso, super-herói. Nossa senhora. O homem sem cabelos. Pode ser ele sair de algum bloco. Ele não parece como cantor. Ele... Pode ser... Ele é esportista, famoso brasileiro. Minha palavra última. Ele é esportista, mas não é jogador de futebol. São... Ele é dono dessas toalhas Havan que tem na todos os lugares, né? Esses músculos me confundiu. Número 5. O homem. E ele é... Ele é em fantasia do Gal Costa. Ele é um pouco bêbado. Ele tem cabelos do Gal Costa. Batão também, provavelmente. Provavelmente é comediante. Camediante, né? E na homem. Você é camediante? Eu não. Didi Moco. Personagem do Marista Renato Aracão. Famoso na TV brasileira desde os anos 70. Eu adivinhei. Finalmente. Próximo. O homem. Ah, esse eu sei. Quando eu ando nas ruas, nos botecos, quando tem TV. Na noite, sempre tem essa cara. Sempre tem esses homens. Falam alguma coisa para as pessoas. Eu nunca ouvi nenhum TV show como ele. Não tenho nenhuma ideia do que ele fala lá. Mas ele é representador de algum show na noite. Sim. Ah, eu estou quase brasileira agora. Eu cani essas homens famosas. Faustão. Apresentador de TV do programa Domingão. No Faustão. Há mais de 30 anos. Todo domingo na TV. Mamma minha, nossa senhora. 30 anos. Eu não tenho certeza que a gente na Rússia tem algum show que tem mais do que 30 anos. Mas a maioria das pessoas na Rússia até não tem TV em casa. Então, assim, na Rússia não tem coisas assim. Fenômeno brasileiro. Próximo. O homem. Amigo da Xuxa. Porque também joga com brincas e com as crianças. Mas se ele tem esse bigode, ele parece um pouco perigoso. As crianças não gostam de bigode. Artista que tem performance como rato. E o rato fala e ele... Olá, gente. Eu sou o rato. Nossa senhora, eu tenho tantas qualidades. Homem, quem você é? Ele trabalha em algum show intelectual no TV brasileiro. Ele não é espartista. Não é businessman. Pode ser ele ou político. Ou alguma coisa que tenha conexão com alguma coisa intelectual. Vamos pensar assim. O ratinho e o boneco xaropinho. Caramba. Empresário e apresentador de TV do programa Política. Como o boneco xaropinho. Que participa do programa. Nossa, eu fui tão perda. Ah, e política e apresentador, né, gente? Manda para mim suas fotos. Eu vou ler seu futuro também. E agora é melhor momento para se inscrever no meu canal. Porque eu não posso acreditar que você veja meu vídeo e ainda não se inscreveu no meu canal. Se inscreveu? Vamos continuar. Número 8. Um homem rei do Brasil. Antes do que o Brasil ganhou os presidentes. Mas cara dele parece que é um pouco conhecida para mim. Ele é jogador do futebol, né? Como eu sei que o futebol é coisa muito sagrada para os brasileiros. Eu sempre tenho medo para falar alguma coisa errada. Mas você não vai ficar fingida se eu vou misturar desculpa. Eu sou muito mal no futebol. Mas ele parece é Pelé. Porque eu vi algumas fotos de Pelé quando eu era criança. Os olhos dele foram assim. Agora a gente vai descobrir... Pelé! Também conhecido como o rei Pelé. O maior jogador de futebol de todos os tempos. 3 vezes campeão mundial no Brasil. O Brasil só jogou no time Santos. Eu visitei Santos uma vez. Viu o meu vídeo do Santos? Caramba da minha vida! Foi muito perigoso. Foi muito perigoso. Próxima! Cantor de funk? É... Marajada árabe com muitas esposas. Gente, não sei. Ah, caramba! Muitas bundas! Desculpa! Cantor! Na minha cabeça chegam já os clipes do funk e tudo assim. Mas a qualidade da foto está muito mal. Parece que a foto não é nova. Mas vamos deixar com o cantor. Quem ele é? Ronaldinho Gaúcho? É jogador de futebol. Um dos maiores jogadores dos últimos tempos. famoso por gastar muito de festas. Eeeeee... Desculpa, gente. Falei que eu sou muito mal no futebol. Mas eu percebi que ele gosta das festas. Sim. Número 10. E esse é... É ele brasileiro? Tem tantos memes na Rússia com essa cara, com esse homem. E eu até pensava no momento que isso é foto de sal. Porque como a mesma pessoa. Caramba da minha vida. Ele parece como uma propaganda do pasta de dentes do Brasil. Ou ele é algum artista como Andy Warhol brasileiro. Né? Ou é? Modelo. Pode ser ali modelo. Designer. Modelo. Né? Herói dos memes russos. Chico Barker de Holanda. Cantor, compositor e escritor. Considerado um dos maiores artistas do país. Nossa senhora! Eu não sabia. Muita desculpa. Mas o que me confundiu é memes russos. Como sempre. Agora tem o último homem. E eu espero que eu não vou ter o mesmo problema como a grávida de Tulbate. Vamos lá? Isso é. Que isso? Nossa senhora da muerta. O homem com interessante nariz grego. Mais um fake news no Brasil. Eu penso do mesmo jeito como sobre a grávida de Tulbate. Ele toquei esse monumento. E o monumento deu ouro. Alguma coisa espiritual. Não? Porque eu vejo essas palavras parecem latinas. Lá na parede tem algum símbolo. Ele é. Pode ler do futuro. Alguma coisa assim. Ou ele falou que ele pode ler o futuro. Eu acho que esse é o homem que tem show na TV brasileira. E quem enganou todos. Falando que ele pode ler o futuro. E todas essas coisas no balão. Sabe, né? Menino do Acre. Maluco que pintou o quadro com textos sobre aliens, mistérios e mensagens criptografadas. Criptografadas. Saiu de casa e sumiu por cinco meses e depois voltou para casa. Eu até não sei o que pensar. Almesas aqui eu não encontrei o chupacabra. Brasil precisa ser estudado de NASA. Deixa o like para esse vídeo. Fala nos comentários o que você achou. E um beijo a todos vocês. Abraço a todos. Tchau, tchau, gente.